Música 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 Vem! Vai chandar o Dona Rosinha! É crui, crui, crui! Que bonito! Vai lá, lancha o torre, não vale nada então! Uuuuh! Aqui! Chão batido! Aiii! Oi, Chão Batido! Aiii! Chão Batido! A minha tia tá aqui, tá? Minha tia querendo dançar, minha tia querendo dançar com a bacia ali. Aê, olha a punga! Olha a punga! Olha a punga! Olha a punga! Olha o Batore, tem uma cerveja, Batore. Batore! Balzinho de lirica, né? Aê, Catião! Aê, bagaceira! Bagaceira! Bagaceira, vai lá, Catião! Vai lá que eu tirava você lá na musculação, vai lá! Vai, Catião! A gente se põe de dia ali, Catião! Vai lá, Catião! Vai lá, Catião! De Catião! Aê, Catião! É pra tirar aí o Catião lá na musculação, gente! Vai, tira lá que eu vou lá, depois cê vai lá então! E aí, Catião! Só tem o Catião! Tu vai perguntar o Cattião lá! Vem, eu tá! Nem sabe! Uma camisa ali, foi! Onde o vento Mas não nos gosta de nós Atena com os cigarros Onde o vento Onde o vento Onde o vento 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 Vou almoçar Minha Os contos eu não vou fazer a faixa só vai vai ser para gravar agora até nós agora manda eu quero ver se levantasse de 80kg aí Catião vai Catião vai Catião vai vai lá 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 tá até suando já molha a cara a piscina o rosto é todo valinado então vai mostra o que você sabe malandro aqui não vai lá em casa vai vai lá né olha olha opa o Eu já estou contando eu batido Então é só batido Eu vou batalhar Batalhar saiu né? Olha o batalhar Eu tive a minha aqui ó E aí, cara, que a tua amulha. E aí, vã! Chão bati? Olha, tiririca, olha, tiririca. Olha, tiririca, olha. Olha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?